Diretamente dos estúdios da Manicone, que queria estar em casa, Danilo Gentili, agora é tarde! Hoje, com a presença efusiva de Marco Bianchi. Olha as crianças! Olha as crianças! Olha as crianças! Agora eu vou te falar, esse Homem-Aranha não está escalando nada, ele morreu, ele está morto, ele morreu, não está escalando nada, ele está morto. Pode pisar, olha lá! Bom, vamos começar o programa! A Ju correndo atrás das crianças é a melhor parte, gente, vocês estão perdendo. Eu acho que a Ju vai sequestrar essas crianças. Até o cativeiro lá em Osasco. Olha só, não é piada, um cara nos Estados Unidos foi parar no hospital porque bebeu vinho pelo ânus. Vai ver, ele não bebeu nada, ele só estava tentando tirar a rolha, não é? Será que ele tomou vinho de canudinho, não é? Melhor do que tomar aqueles drinks com guarda-chuva porque o cabo para passar depois ia ser foda. Por que o cara bebe vinho pelo ânus? É verdade, é uma moda isso. Por que o cara faz isso? Porque o ânus, ele é mais rico em vasos sanguíneos, aí o cara fica bêbado primeiro pelo ânus. É verdade, por isso que eles estão bebendo vinho pelo ânus. Você vê que o efeito também é primeiro, o cara nem ficou bêbado direito já tem o negócio no rabo dele, não é? Cada um chora, o outro sente saudade. Que ideia é essa, você beber vinho pelo ânus, não é? Eu acho que o cara falou, dá esse vinho aí, não vou dar, toma no c**o então, beleza. Eu vou tomar tudo por lá mesmo. Festa bonita, gente. E eu fiquei feliz, porque eu achei que no aniversário eu me cobri de ovo e o c**ete, é uma festa linda, obrigado, pessoal. É, mas o c**ete ainda tá vindo. E vai ser que nem o vinho. Ele tá vindo já já. Ele tá aí na garagem, né, Roger? Já já ele aparece. O Protógenes, deputado, ele desistiu de tentar proibir o filme do ursinho Ted, não é? Mas ainda tá tentando prender o brinquedo assassino, ele tá no encalço ainda. Ele tinha falado que o filme do ursinho devia ser proibido, porque o ursinho não trabalha, vive loucão e é feliz, então prende a Narcisa. Mas a gente entendeu a dor do deputado e resolveu criar uma nova versão do Ted, pra ele e o pequeno Juan poder assistir tranquilo. Vai lá, deputado. Respeite seus pais, pequeno Juan. Drogas nem morto, cara, nem morto. Se você usar drogas, eu vou contar pro teu pai, cara. Respeite a vida, cara. Drogas, blá, blá. Eu vou dar uma baita festa, cara. Muita pipoca, CD do que de abelha e cerveja sinhal. O Protógenes grampiou meu telefone, hein? O Protógenes, fizemos essa versão pra você. Agora você pode assistir com o seu filhinho, tá vendo? Não é o Ted, é o Ted. Eu quero mandar meus parabéns pra Angélica e pro Luciano Huck. Tiveram um bebê essa semana, aplausos pro casal. Aplausos pra eles. A criança se chama Eva, né? A Angélica falou que a Eva é demais, né? Calma, Angélica, você conhece ela há quatro dias só, calma. A gente tem uma imagem da filhinha do casal, ó que gracinha, olha. Aplausos pra ele. 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 Obrigado pelos aplausos. Esse quadro é pra vocês agora, tá bom? A gente vai ver o mercado de pulgas do Agora é Tarde. É hora do classificados da plateia. O primeiro classificado é esse aqui, ó. Quer perder peso? Pergunte-me como. Shakes emagrecedores. Pelos melhores preços. É você mesmo. Ela só viu agora. Oi, você tá no Agora é Tarde. Eu sou Daniel Gentili, apresento o programa. Obrigado por vir, tá bom? E eu tô precisando perder peso. Pega o contato dela, Mingau. Vou pegar. Você vai pegar? Vou. Aproveita e pega aqui também. Olha aí, o próximo classificado... No quê? Na foto que eu te mandei. Próximo classificado, vendo motos para entrega semelhora. Vem com um capacete e um retrovisor de Uno. É o Djavan de chapinha. Ele também compra chapinhas. Próximo classificado, casal procura diversão. Discretos procuramos pessoas interessantes. Para a temporada no Balneário. Brinquedos são bem-vindos. Esses foram os classificados da plateia de hoje. Ô, Juliana, aproveitando que você tá aí, por favor. Sim. Mingau, seu gordo. Ha, 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 ha. Que engraçado. Não sai disso. É um dia sim, outro não. Ele é um dos caras mais reverentes da TV. Do rádio também, como não. E um dos mais ilustres torcedores do Cabo Friense. Quem é ele, Marcelo Mêncio? É o Marco Bianchi, senhores. Bom, piala, bom, piala, bom, piala, bom. E a labum, e a labum, e a labum. Muito obrigado por vir. Qual dos dois é o Marco Bianchi? Olha, eu sou o Marco Bianchi, essa aqui é a Alberta Roberta Engasguilda de Bituca. De Bituca. Eu acho igualzinho uma Kombi, esse bicho. Não parece uma Kombi? Você vê a Alberta Roberta, não parece uma Kombi. Não tem nada a ver com uma Kombi. Em homenagem ao Chico Enísio, cujo filho é grande amigo aqui do programa. Não, amigo não. Parabéns, Niso. Abraço, Niso Neto. Mais, mais que amigo, mais que amigo. E a Alberta Roberta Engasguilda, porque a cada 12 segundos, aproximadamente, ela dá uma engasgada que possivelmente ocorra durante o programa. Ah, eu quero tomar que ela não morra hoje. Sim, tomar. E de Bituca, por causa aqui dessa ligeira mancha na região do Popozão. O cinegrafista Papuncio Valadares, quiçá, poderá nos mostrar. Essa mancha aí. Que justamente é o filtro da Bituca, né? Ah, é. Você agora está com o projeto Descontrole Remoto. Exatamente. É um projeto novo, está passando em algum lugar, está só no projeto, como é que está isso aí? Esse é um projeto que há 10 anos, aproximadamente, ele está só no projeto. Mas agora, finalmente, depois de muito esforço, depois de um trabalho hercúleo, ele continua sendo só um projeto. Infelizmente. Eu recebi muitas sondagens da CNN, a BBC de Londres, a Globo me sondou insistentemente, mas a tendência é fechar com a TV Senado mesmo, por enquanto. E já está há 10 anos, quem é o diretor desse projeto? É o Guilherme Fontes? Não, não. O Guilherme Fontes? O do Chateau? Guilherme Fontes? Não, não sei de quem se trata. É o que está fazendo o Chateau há 30 anos e não ficou pronto até hoje. É, pois é. O meu não é tão Chateau assim. É um projeto, digamos, de sátiras a formatos televisivos. E o senhor talvez até tenha algum material aí para ilustrar esta proposta. Vamos ver. Mas, por enquanto, continua sendo um projeto. É claro que a gente tenta colocar no ar aqueles trabalhos dos quais a gente se orgulha mais, que a gente faz com mais prazer, e é o caso desse. Infelizmente, ainda não foi colocado, não foi veiculado por nenhuma emissora, mas... Mas isso que a gente vai ver agora, já passou na TV alguma vez? Não, isso já... Mas já passou na internet e tem... Mas não, mas não. São muitas visualizações. Não na TV aberta. Não. Então é exclusivo isso aqui. Isso aqui é exclusivo, isso aqui é exclusivo. Exclusivo na tela, Neri. Noção Beito 16 de Sorocaba. A seguir, idosa suicida de 114 anos, morre afogada dentro do vaso sanitário. Essa aí também, honestamente agora... Honestamente agora? Vai dar banho em mosca, grande. Esse não está em TV, mas seria legal passar na TV. É, seria, seria... Infelizmente, claro, como eu disse, eu estou exercitando esse projeto, essa ideia, e essa é uma das possibilidades, uma das inúmeras possibilidades de sátiras a formatos televisivos, ou seja, não são paródias específicas de programas. Sátiras ao formato. É, sátiras aos estereótipos. Bande, fica a dica aí, eu sei que vagou um horário no domingo aí, que era do Marcelo Taz, olha aí, não é? Perfeitamente. Fica a dica aí, quem sabe? Você, além de ser relacionado ao humor, também é um pouco relacionado a esportes, não é não? Por causa do tempo que você ficou no Rock e Go, o pessoal te vê na rua, comenta mais de humor ou mais de esporte? Agora eu fiquei com o rótulo de humorista esportivo, né? Embora eu nunca tenha sido exatamente isso, eu me considero um humorista, digamos, multitemático. Qual que é o seu rótulo? Humorista universitário? É, não, acho que eu já sou diplomado, digamos assim. Diplomado. Mas não me restringe ao humor esportivo, embora tenha ficado com esse rótulo, né? Tanto é que o meu primeiro trabalho, que era no rádio, que eram os sobrinhos do Ataíde, era um programa com personagens diversos, que tratava de vários temas, inclusive esportes. Inclusive esportes. Mas esportes, enfim, é um tema com o qual eu sempre tive muita afinidade. Mas você gosta de esportes? Aquele número não está aparente. Aquela cabeleira de peruca de Playmobil, a parada. Ah, você é o cocada. Não é? A minha mãe, na época, ela queria economizar com barbeiro, ela tinha mais facilidade com paisagismo, né? Então ela pegou a peruca do Playmobil, deu uma podada. E ainda assim, está um milhão de vezes melhor o cabelo do Roger, não é? Ah, tem mais uma foto da sua infância aqui, bem legal, cadê? Você explica pra gente aqui? Essa daí, essa aí é de quando? É, essa foi nas ruas de Birigui. Eu arremessava amendoins nos cruzamentos, pedia esmolas aos mendigos, bebia água da chuva, disputava restos de pão com os pombos. Foi uma infância muito difícil, mas hoje eu sou o que sou. Agora, você é Cabo Friense de coração mesmo, ou é a história? Veja bem, quer dizer, eu tenho uma ligeira simpatia pelo clube de Campo Palmeiras, com o qual tenho uma certa afinidade, afinal de contas, eu sou o Marco Bianchi e toda a família me obrigou, né? Bianchi. Eu sou gentil e sou... E o senhor também. Portanto, estamos com a bola toda. Agora, eu, claro que o meu amor, a minha verdadeira paixão é pela Associação Esportiva Cabo Friense, que tem um projeto, um projeto ímpar, que é o projeto Libertadores 2150. Nós estamos caminhando a passos largos, constantes, e os resultados têm sido tão surpreendentes que nós já estamos pensando, inclusive, poder antecipar esse projeto, possivelmente em dezembro de 2149, já haja novidade. E você sabe cantar o hino do Cabo Friense? Sim, sim, eu sei cantar o hino do Cabo Friense, afinal de contas... Pode cantar pra gente? Teria, teria, sim, essa... Todo mundo com a mão no peito, vamos respeitar, Marcelo? Qual peito? Mas vocês querem que eu cante com voz de infantaria ou com a minha voz suave e aveludada? Infantaria, pode ser? Infantaria, né? São as vozes dos hinos, geralmente, é aquela voz da infantaria, né? E acompanhado pelos Beatles, pela primeira vez... Cadamba, vocês estão de cantos arrumaram isso. Um marco na televisão, o hino do Cabo Friense sendo cantado com a presença dos Beatles. Maestro... É... É menor. Sou tricolor por mil razões, sou o mais forte E no esporte serei sempre campeão Hei de lutar, hei de vencer Cabo Friense, hei de ser até morrer Hei de lutar, hei de vencer Cabo Friense, hei de ser até morrer No futebol, sou o melhor é o líder Mas pra ter tudo a cada vez, só presente Verde é esperança, o branco é paz Vermelho é raça que meu time sempre traz Verde é esperança, o branco é paz Vermelho é raça que meu time sempre traz Pará-pará, pará-pará Pará-pará, pará-pará Pará-pará Obrigado, obrigado Foi realmente comovede Muito bom, é um momento solene Eu espero que o time jogue melhor do que você canta É, mas isso foi porque era com voz de infantaria Se fosse com a minha voz suave, aveludada Aí sim, eu ia comer um pessoal aqui hoje Onde vocês arrumaram essa máscara aí? É, a produção, né? É dele Você trouxe as máscaras? É, eu trouxe essas máscaras Tem um cara, um chileno na Praça Benedito Calixto E eu não estou ganhando comissão pra dizer isso Mas aqui em São Paulo tem uma feira aos sábados na Praça Benedito Calixto Que vende essas máscaras Tem um chileno que, assim, ele é totalmente anti-marketing Ele não faz a menor divulgação do próprio trabalho Mas produz essas máscaras e o cara é genial É máscara de papier machê, quer dizer, é uma coisa que dá pra fazer com papel higiênico e cola Ô bacalhau, você não quer ficar com a máscara sempre? Eu acho que... É melhor, aí, melhor, melhor Obrigado, obrigado Danilo, Danilo Danilo Gentili Opa, grato, grato, querido Ah, nossa Maravilha, Alberto O cachorro, ela atende de livre e espontânea vontade Eu preciso mandar, obrigada, pelo amor O Clary quer fazer uma pergunta ao seu companheiro de Palmeiras Aproveitando o incêndio No Novo Zé Eu queria saber, você é palmeirense, obviamente Sim Ele falou no começo da entrevista Sim, eu só afirmei isso, ó Uma ligeira simpatia, porque fui setorista Desculpa Queria que você contasse o episódio que você saiu num camburão No final da Copa do Brasil É, sim, sim É, porque eu grato pela oportunidade de... Você é quase um sem esquecer, né? Você veio com os meus informantes É o seguinte, porque no Brasil a gente tem os acéfalos Ainda ocupam lugar nos estádios, né? E como ainda não foram implantadas as bundas Que são as bases unificadas de desinteligência assistida Ah, ok Que é pra reunir os acéfalos, né? São fornecidos pedaços de pau, barras de ferro Pedas de pau na bunda Sim, e sem nenhuma segurança Barras de ferro na bunda, ok E fui recebido efusivamente Quando da marcação do gol palmeirense de empate Que garantiria praticamente o título ao clube de campo palmeiras Começou um assédio infindável Os torcedores querendo fotos e querendo autógrafos E querendo, enfim, usufruir um pouco da minha beleza Da minha simpatia e da minha modéstia De modo que eu tive que ser escoltado Cheguei ao estádio de Landau, não De Limusine Tal qual a princesa do Netinho E saí de lá de Camburão Tal qual o Netinho Tal qual o Netinho E fui finalmente para o Candice Hotel Você quase apanhou Quase, quase Resumindo Mas quase, na verdade, era o amor do povo curitibano Realmente tem um amor muito especial por mim E aquilo, às vezes, acaba descambando para a violência E isso foi exclusivo, hein? Sim, sim Foi exclusivo? Então você devia estar tocando a música É verdade que você queria ser bandido quando era criança? Olha, eu tive... Nervosismo e a emoção de aqui estar Faz com que a nossa boca seque tremendamente Mas eu, pela primeira vez... Marconha também, mas vamos lá É, outros tipos também de fatores Que podem, porventura, quiçá, eventualmente, né? Mas o que nós estávamos falando mesmo? Que você queria ser bandido quando era criança Sim, meus pais perguntaram para mim, aos três anos, o que eu queria ser E eu, meigamente, disse que queria ser bandido Né? Já que estávamos naquela época em que havia essa brincadeira de bandido, mocinho, faroeste Mas logo, logo depois eu já me redimi E aos cinco anos falei que já queria ser polícia Quer dizer, tem um passo, né? Um passinho Além daquele limite tênue Depois que ser jogador de futebol Daí, infelizmente, as circunstâncias não me permitiram Quando eu marquei aquele gol contra no tiro de meta Nos fraldinhas do Cabo Friense E fui sacado do time injustamente Mas daí fui para o basquete Aí sim, no bola ao sexto Eu tive uma carreira, né? Digamos, robusta Inclusive, me lembro de uma ocasião bastante interessante Que eu tinha um colega de equipe japonesinho O Celsinho Celsinho Chimichura Celsinho japonês Celsinho João Ponês E ele, realmente, foi um marco na história do bola ao sexto Viu, Roger? Ele pegou a bola livre No meio da quadra Entrou naquela fogueira com a gente perdendo de 114 a 8 Pegou aquela bola no meio da quadra Olhou para um lado, olhou para o outro Saiu, bateram Foi para o lado errado da quadra Fez uma bandeja do lado errado da quadra E, pasmem, errou a sexta Só para o senhor ter uma ideia do nível técnico Nem para fazer merda tem competência Não, não Sem dúvida E como é que você vai parar na rádio? Eu comecei a fazer Fiz faculdade de rádio e TV Olha que carreira Olha aqui De ladrão foi querer ser polícia Depois jogador Parou no rádio Foi piorando, né? Foi só piorando Começou tão bem como bandido Olha aí, polícia Não, na verdade no basquete No bola ao sexto, digo Eu já estava ensaiando a minha carreira humorística Com o Japinha Com aquele time que perdia geralmente de cento e tantos a poucos pontos Meia dúzia Então, dali eu já senti uma certa vocação para o humor E quando fui fazer rádio e televisão na Foderge Faculdade Zodair Ernesto Júnior Foderge Foi ali que eu realmente peguei o canudo E, digo, quer dizer Foi ali que eu comecei a fazer meu programa na Rádio USP E de lá fui para 89 A ex-Radio Rock Finada Rádio Rock O famoso O famoso Sobrinhos do Ataíde Que era por causa do nosso finado, saudoso Ataíde Patrese Quem não se lembra Que pagava muitos impostos Gerando empregos e contribuindo para o crescimento do Ataíde Do fã clube O senhor Rogério Joselino de Almeida Moreira Demonstra que é uma pessoa muito ocupada Cheia dos projetos, não é? Em vez de estar fazendo música nova como o Supla quer Está lá no fã clube, não é isso? Me inspirando um pouco Me inspirando, maravilha Vem seguir carreira como humorista como o Supla fez Exato O senhor está insistindo Foi nessa época que você aprendeu todos os nomes de doenças do Caprinus? É, sim, foi nessa época que eu criei Eu sempre gostei muito de escrever no rádio A gente gravava Eu e meus amigos, a gente botava para gravar um gravador de fita cassete Com 16 pilhas enormes E ficava falando bobagem Um certo dia eu percebi que seria mais legal começar a escrever As bobagens que a gente ia gravar Então, um belo dia eu criei um quadro Que era um quadro que foi baseado em termos todos tirados do compêndio veterinário para Caprinus Meu pai que está me assistindo sabe Porque era dele e ele tem as suas criações Seu pai é veterinário? Meu pai é criador de Caprinus Engenheiro, criador de Caprinus, telespectador e pedestre também E qual foi a habilidade que essa sua prática te deu? Me deu a habilidade de criar um comercial que foi o... Eu posso tomar mais uma aguinha aqui? Pode tomar duas, tem duas aqui também se quiser O aceco, o nervosismo e aqueles outros fatores também podem... Você quer um pedaço de bolo que você me trouxe? Não, grato, grato Tá parecendo uma delícia, uma delícia Mas eu não vou querer agora não E daí tinha um comercial que era assim Você tem problemas com bruceloses trivalentes? Distúrbios com dermatopias grã-positivas ou grã-negativas? Soja estrudada não lhe pode fazer mal Ao menos se você possuísse macrocíticas associadas a garrotilhos emolientes Belcopene antipastógeno é a solução do seu problema? Isso porque ele tem exclusivos anéis de orquite aguda Com exclusivas camadas de clorfenil A não ser torníteis hiper saturados O que impede que você seja mutu e foi nada com produtos palatabilizantes O senhor ouvinte concorda que essa melhor sulfametazina que poderia ter surgido? Cloridrato não traz salmolisia Belcopene antipastógeno é o que você queria E era mais ou menos isso E tinha outros também dessa época do rádio Dessas coisas Tinha muitos personagens que as pessoas lembram até dessa época Do Peterson Foca, do pequeno Wilber Peterson Foca que era o surfista Que era patrocinado pela Hit Print Curl Jet Pro Surfer Contest Brother Action Surfer Repita este nome para seus amigos Agora vem cá Vou fazer um desafio Eu tenho um pó de amendoim aqui Sim E para falar a verdade você pediu isso aqui Perfeito E é os legítimos João Ponesa Foi exata foi o que você pediu Perfeito O que acontece com isso? Não foi você que pediu? Eu pedi Eu pedi Mas para degustar mesmo Ah foi só para comer? O João Ponesa veja bem Porque ele é o único feito com o legítimo óleo do motor fundido do trator do burro do meu cunhado Ok Para o papai, a mamãe, a titia Para jogar no olho dos coleguinhas da FEBEM Para pedir esmol nos cruzamentos Ou mesmo para passar semanas no trono como o rei da prisão de ventre Para isso serve Porque ele tem uma... Nós estamos, né? Na minha infância carente de burgui Minha infância carente de burgui Isso aí foi sorte Não, não Veja bem, quer dizer Agora a boca ficou seca mesmo, sabe? Ele também é usado como argamassa na construção civil Basta... É incrível Tá aí O senhor já pode... Você faria agora de novo? Eu faria se eu não vier a óbito devido à ingestão dos anteriores Tá aí, quer dizer Para também alimentar os mais carentes Ok Pode comer, Juliana Pode comer Eu vou tentar a última vez Eu queria que rolasse um desafio aqui Pode ser? Quando um colega seu, o Paulo Bonfavei, é aqui Rolou o desafio que foi um duelo de trocadilhos entre ele e o Marcos Klein Que é o cara aqui do programa que faz mais trocadilho bunda da fase da terra Sim Aqueles da série, digamos, ensino fundamental Exato Você topa o desafio de encarar os trocadilhos do Marcos Klein? Sim Se for da sua preferência Ok, vamos se preparar então Tá aqui a roupa Então você topou Então pode vestir o seu traje de desafiador Maravilha, Alberto Cadê? Vamos lá então do lado Esquerdo do ringue Marco Bianchi, o mestre do trocadilho E do lado direito, o amador cabaço da vida Marcos Klein, é o cabaço Qual é o seu nome de luta? O nome é... trocadilho do carilho Ele já começou, gente Então vamos lá agora, primeiro round Marco Bianchi Marco Bianchi Quanto ao episódio do camburão em Curitiba Verdade que fizeram o teste de bafômetro com você? Você colocou a boca no aparelho do policial e ainda levou uma dura? Ele é um gênio, ele é um gênio Segundo round Uma curiosidade, Marco Peraí, segundo round, assim que funciona Porra, Marco Com pressa, nocaute Tá errando o misancene, porra Vai lá Trocadilho do carilho, Marcos Klein Você é rico, pobre ou dá pra viver? Essa é nova Essa além de engraçada é nova Pô, cara, se eu ficar vendido depois de um comentário absolutamente desastroso como esse Eu... veja bem Tem 15 minutos? Não Ponto para o Klein Tá... 2x1 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 Terceiro round Eu tô torcendo pelo Klein Knockout, hein? Ei, ei, você não entendeu Posso responder tardinhamente, não? Pode Terceiro round Tá, ó, é o seguinte Tá, 2x1 Nossa, o Klein ganhando E um pra você Tá? E agora é a última Se você ganhar vai ter a neguinha Que é a Juliana vindo com... Como bom esportista que você é Você gosta de ver jogo em pé ou sentado no Mineirão? Veja bem, quer dizer Eu não assisto jogo sentado Sempre em pé Aliás, por falar em pé Aquele negócio, sabe que o senhor tava... Então, aquele negócio continua em pé Ah, é Só tô esperando uma posição sua A campeão Você tá imitando o quê, hein? O rock, né? Eu achei que era um retardado Mas o senhor surrupiou a primeira metade da piada que eu esqueci Eu vou entrar em um recurso em três vias na adebra Os meus adevogados vão contatar o senhor Você pode fazer assim, você pode pedir a revanche que a gente vai te receber aqui Tá bom? Maravilha Marco Bianchi, muito obrigado por ter vindo Obrigado, Blanco E agora é tarde Volta já já Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Valeu Boa variedade está de volta Queria agradecer a produção Colocou a máscara do Homem-Aranha Que beleza, né? Ó, com chapéu, máscara do Homem-Aranha É tudo pra vocês Olha, hein Puta que é bonada, né? Gastaram quase 25 reais, viu? Quase 25 reais no estúdio Vocês não pouparam, hein, Marcelo? Não se poupa aqui Quero agradecer a presença de LC Galeto Muito obrigado por vir Começa agora a Mesa Vermelha Antes de começar O que aconteceu que eu coloquei minha máscara normal Você não conseguiu pôr a sua? Acho que é o tamanho da cabeça do Cearense Que me deu certo É pescoço mesmo É foto do pescoço Mas bom, fica aqui Eu quero começar com um protesto Tá, vocês desculpam até Peguei meu pessoalmente surpresa Não avisei a direção que ia fazer isso Mas às vezes a Veja já falou besteira minha Eu falei aqui O Brasil é um país livre É uma maravilha até a democracia Eu quero protestar contra a Isto É Que essa semana lançou a edição 50 mais sexys do Brasil E não me colocou nela Nossa Puxa, que injustiça Então fica aqui meu protesto Pra vocês Vamos pensar melhor Pra o ano que vem, tá bom? Vamos lá, primeiro assunto Legal Olha, nossa cadeira é puta Solta aí Feliz aniversário, meu presente É seu presente ou você achou no lixo e trouxe? Eu fiz com carinho Olha É uma foto sua É Num porta-retrato que você fez Que lindo Que bonito Você aprendeu no X-Tudo? Entendi Obrigado, pode pôr ali Olha Ah, Ju Não é só a Ju que tem Tem um videozinho também Viu de surpresa aí pra você Vamos ver O Danilo conheço Conheço Ele durante um mês Ficou mandando parabéns pra mim Até hoje não sei porquê Mas conheço Claro Gosto Boa gente Engraçado E hoje Hoje é teu dia, Danilo Hoje é o dia em que o mundo inteiro vai te desejar parabéns pelo Twitter Seus milhões de seguidores vão mandar agora Parabéns pra você Danilo Gentili Parabéns Danilo Gentili Parabéns 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 Do fundo do coração Saúde Alegria Parabéns Todo mundo tuitando Valeu Pô, que legal Me merece Parabéns Pô, que legal Pô, Serginho Muito obrigado Muito obrigado Todo mundo fez um cartaz A gente fez um cartaz também Pra terem diversado Fez uma grande homenagem Mas tem aí o cartaz Não tem? Aí pra gente ver Danilo DST Analfabeto N de nazista N de idiota Linda A gente cortou Otário E de G de gordo Vai ficar aqui pra você Pra você levar E grudar no seu quarto também Pode grudar O que você tem lá Obrigado Muito obrigado Falamos com uma das garotas Que vai lá também No seu apartamento A gente viu a foto Do seu pinto Que você mandou pro Mingau E mandamos fazer Por encomenda Uma camisinha pra você Aqui ó No seu tamanho E ela vem com espaço Pra verruga Olha aqui É um presente Só pra você Por encomenda Obrigado Fica à vontade Por encomenda, tá? Vocês são nojentos E esse aqui Pra você também Trinta lições Pra qualquer idiota Aprender português Sabe? Fica esse livro Já meio de presente Aí pra você Vou limpar a bunda Com isso aqui Mano, como vocês são nojentos Velho Não, não A gente tem quem transa contigo Muito obrigado Muito obrigado a vocês A gente tem quem manda uma foto Checando o pinto Muito obrigado Antes da gente continuar Eu preciso dar um recado Muito importante Olha essa cadeira Que bom Olha aqui, ó Gastou tudo com o chapéuzinho Mas sério agora Preciso dar um recado Muito importante Serginho Groisman Parabéns pra você também Parabéns pra você Serginho A gente faz aniversário No mesmo dia A gente faz Obrigado Agora sim Primeiro assunto Ronaldo é a nova estrela Do Medida Certa Do Fantástico Ele quer mostrar Que a vida com esporte É melhor E vai tentar perder peso Pro Brasil todo ver E ri muito Ele já falou Ele vem com essa coisa Não, eu tenho hipotireoidia Ele falou Eu não como nada pesado Pô, um dos travestis Tinha 90 quilos Ele não come nada pesado Ele disse também Que não gosta de comer nada de manhã Nem café da manhã, né Então eu acho que tipo assim Ovo mexido pra ele Só de madrugada mesmo E ele Não tem ninguém da imprensa Ele no começo do programa Ele falou assim Não, eu confesso Que estou me sentindo gordo Eu confesso Ah, vai, confessa mesmo Tipo um Pelé Chegar Eu confesso Que estou me sentindo preto Eu, eu A gente está vendo isso Cara Que como Que me sentindo O cara está tão gordo Que a camisa que ele usava no Corinthians Hoje é bandeirão O pessoal agita nos jogos Ele falou que era hipotireoidismo Agora ele está gordo de novo E todo mundo usava que ele era gordo Ele falou que tinha hipotireoidismo Ficaram com dó Perdoaram, perdoaram A minha mãe me pegou na cama Uma vez com o travesti Eu falei Não mãe É que eu tenho hipotireoidismo Ela falou Então tudo bem Ele não mediu a seta Para tirar a medida dele Vai ter que vir um astrônomo Virou um elefante Ele foi fazer yoga A bola faz yoga nele Não, peraí E eu vi a foto dele de Toquinha Tem uma foto dele de Toquinha Quer ver? Mostra aí Ele não está percebendo Aquele gordinho do DDD Olha só Olha ele no DDD Ficou igual Ele falou Sempre tive medo da balança Pô, pesando meia tonelada Acho que a balança Também tem medo dele E se ele não der certo Na medida certa Já tem o Pança dos famosos Para ele lá na rua Vamos lá Assunto Próximo assunto Pesquisadores sul-coreanos Fizeram uma pesquisa com homens Que tiveram os testículos removidos E constataram Eles vivem até 19 mais vezes Que os homens com testículos Que bom gosto colocar nozes ali, né? Bom, resumindo a notícia Pesquisadores sul-coreanos Chegaram à conclusão Que um homem sem testículo Vive 19 vezes mais Que um homem com testículo Quer dizer Se cortar fora o saco Do Oscar Niemeyer Ele vira imortal Tipo as bolas Já está com 280 Vai ver Já cortaram E o Eunuco Não sei onde Isso aí é uma religião Os caras cortavam o saco Por uma questão de religião Mas pô, que Deus é esse? Chega assim Não matem Não roubem E arranque esse saco fora Porque não está bom aí Por favor, por mim E o benefício deles Eles são voluntários O benefício deles É ficar no palácio Tem meninas e meninas, né? Eu acho que não é tão bom Para o Eunuco É bom para padre aí, né? Segura essa pesquisa Quanto mais você usa O seu pênis Menos você vive Eu acho que é melhor Começar a se despedir Do Mr. Catra Não vai durar mais muito não, viu? 4, 5 meses O pênis dele já viu Mais buraco que o Indiana Jones Em compensação O Marcos Klein A gente vai ter que aguentar ainda Próximo assunto Voltou Essa semana a gente já zoou duas vezes isso Uma na abertura do programa hoje Mas não dá para parar de falar Porque é muito patético O deputado Protógenes Foi assistir com o filho O filme Ted E quis proibir o filme De passar no cinema Ele ficou chocado Porque o ursinho do filme Usava drogas E saia com prostitutas Eu acho absurdo Essa posição dele Porque ele acha que O ursinho usa droga no filme As pessoas vão querer usar também Segundo ele O filme influencia o seu comportamento Eu acho que o deputado Assiste muito o Debbie Lloyd Aí ele está com essa postura Ele queria proibir O filme do ursinho no cinema Agora TV Câmara Na casa E todo mundo pode, né? Essa porcaria Porcaria na casa Na TV Aguberta Essa droga vale Mas ele pegou Ele ficou puro Porque ele levou o filho dele Que tem 11 anos Pra um filme que é 16 Ele estava errado Ele que fez cagada lá E ele ficou botando a culpa No urso maconheiro Ele não tem nada a ver Com isso aí, não Mas o que acontece Ele não viu O filme que ele estava levando Entendeu? Ele achou que era um ursinho bonitinho Então vamos explicar Uma coisa pro deputado A Bruna surfistinha Não conta a história De uma surfista Tá? Cuidado na hora De levar o filme Que de bengala Não é um aleijado Que vai melhorar no fim Tá bom? Só pra não confundir Porque Deixa claro Deixa claro Vamos deixar claro Vamos deixar claro Posso completar o que o Murilo Tá falando Que inclusive é o seguinte Se ele não gostou do Ted Eu não aconselho o Bambi Porque é um filme Sobre um veado Que vê a mãe sendo assassinada Aí eu acho pesado demais Pra ele E corre o risco Do filho dele Sai fazendo igual Opa Matando a mãe E dando coba No final Eu não vou muito longe não Tem o Zé Comé também Que trabalhava com exploração infantil Do Catatau Roubava comida Pra ver aquela porra Era pedófra também Vai saber Vai saber É só vai E a gente vai jogar na minha cara Isso aí Vai Não tem nada pra mim Não tem nada aqui pra mim Aê 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 Cadê o Danilo Cadê o Danilo Fala com os alunos! É, agora é a minha frente! É o começo da merda! Muito obrigado por vocês! Muito obrigado! Na fronta, super树! Favor, dolor, amor! Parta! Pra já acompanhar, papai, papai, papai... Diga o Biology na galera! Desculpa, paraоворas! Ve que sonsuuntos do Fearne! E o que é o que é o que é o que é?